Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 33. Bons estudos! Para quem gosta do assunto, ver uma máquina CNC em funcionamento é uma coisa que enche os olhos. Principalmente quando a máquina está funcionando bem. Mas quem garante que uma máquina que está funcionando bem hoje não pode apresentar algum problema amanhã? Será que dá para adivinhar, ou melhor, predizer o que vai acontecer com a máquina? A resposta para essa pergunta está no exame dos resíduos de metais presentes numa amostra de lubrificante coletada da máquina. Esse exame ajuda muito a manutenção. E aí, ficou interessado? Então se acomode bem por aí, porque esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula você vai ficar conhecendo o que é a ferrografia e qual a sua origem. Vai conhecer o ferrógrafo e o seu funcionamento. E mais, vai ficar por dentro dos procedimentos a serem observados na hora de se coletar a amostra que vai ser examinada. Bom, olhando assim, ainda não dá para predizer o que vai acontecer com essa máquina de comando numérico. Mas uma coisa eu posso garantir. Você vai aprender muita coisa na teleaula que está começando agora. Predizer, todo mundo sabe, é antecipar o que vai acontecer no futuro. A ideia da manutenção preditiva é exatamente essa. Prever as falhas antes que elas ocorram e assim evitá-las. Isso é possível através de um exame que é feito no óleo lubrificante da máquina que está sendo avaliada. Mas para entender isso direitinho, primeiro é preciso saber o conceito de ferrografia. O lubrificante é um parceiro inseparável da máquina. Entre outras coisas, é um aliado contra o atrito entre as peças. Muito bem. A ferrografia é uma técnica de avaliação das condições mecânicas de uma máquina, que é feita através da quantificação e observação visual das partículas em suspensão no lubrificante. Simplificando, é o seguinte. Trata-se de uma avaliação do estado de uma máquina a partir do exame dos resíduos presentes no lubrificante. Essa técnica pode ser empregada na análise de falhas e na avaliação rápida do desempenho de lubrificantes. Vale a pena conhecer um pouco sobre a origem dessa técnica. A ferrografia foi descoberta em 1971 por um americano chamado Vernon Westcott, e foi desenvolvida com a ajuda de diversos cientistas. O objetivo era quantificar a severidade do desgaste de máquinas, e para isso foram adotados alguns pontos de partida. Primeiro, toda máquina se desgasta antes de falhar. Segundo, o desgaste gera partículas. Terceiro, a quantidade e o tamanho das partículas é diretamente proporcional à severidade do desgaste. Quarto, os componentes de máquina que sofrem atrito normalmente são lubrificados, e assim as partículas resultantes do desgaste ficam em suspensão no lubrificante durante algum tempo. E quinto, como as máquinas e seus componentes são feitos basicamente de ligas de ferro, a maior parte das partículas encontradas no lubrificante são provenientes dessas ligas. Bom, tudo faz sentido agora. Antes de falhar, a máquina apresenta desgaste. Esse desgaste gera partículas. O tamanho e a quantidade dessas partículas vai depender da severidade do desgaste. Essas partículas ficam um tempo em suspensão no líquido lubrificante. Essas partículas, é lógico, são feitas de pedacinhos de ligas metálicas, que é o mesmo material de que são feitas as máquinas e os seus componentes. Exatamente. Pelo que eu entendi, para a gente avaliar uma máquina, a gente precisa descobrir a quantidade e o tamanho dessas partículas suspensas numa amostra de lubrificante. Agora, como é que a gente vai fazer para contar essas partículas? E o pior, como separá-las por tamanho? É, estou vendo que vocês já estão preparados para conhecer o aparelho inventado pelo Westcott. Essa é a solução para os nossos problemas. Exatamente. Esse é o esquema de um aparelho que separa as partículas em suspensão no lubrificante de acordo com o tamanho. Prepare-se para conhecer o ferrógrafo. Nesse esquema simplificado, fica fácil entender o que é e como funciona o ferrógrafo. Ele é composto por um tubo de ensaio, uma bomba peristáltica, uma mangueira, uma lâmina de vidro, um imã e um dreno. Agora vamos ao funcionamento. A bomba puxa o lubrificante do tubo de ensaio, fazendo ele se movimentar pela mangueira em direção à lâmina de vidro. E como a lâmina de vidro é ligeiramente inclinada, o lubrificante escorre sobre ela. Então, o que acontece? As partículas de metal suspensas no lubrificante são atraídas pelo imã. E aí é que está o pulo do gato. As partículas maiores são atraídas com mais força e, por isso, se depositam antes na lâmina. Ou seja, as partículas vão se depositando na lâmina de acordo com o seu tamanho. As maiores, logo no começo. E as menores, mais abaixo. Grande, o Scott. É mesmo. Só que ainda tenho uma dúvida. Que as partículas foram separadas por tamanho, está claro. Agora, qual é o tamanho das partículas? Pelo que eu entendi, não basta separar. Tem que saber o tamanho que elas têm. É, o Caio está coberto de razão. O dimensionamento das partículas pode ser feito com o auxílio de um microscópio de alta resolução chamado ferroscópio. Foi assim que os cientistas verificaram que as partículas que se fixaram no início da lâmina de vidro tinham 5 micrômetros e as que se depositaram mais abaixo tinham entre 1 e 2 micrômetros. E atenção para o mais importante. Eles descobriram que partículas com mais de 15 micrômetros indicam desgaste severo. Ou seja, problemas à vista. Já partículas de 1 e 2 micrômetros indicam desgaste normal. Quer dizer, tudo está funcionando bem. Essa lâmina será usada para observarmos as partículas no ferroscópio. Ela se chama ferrograma. Para se chegar à vazão de fluido e ao imã mais adequado, muitos testes foram feitos. Graças a esses testes, nos ferrógrafos atuais, 98% das partículas ficam depositadas na lâmina. O ferrograma nada mais é do que uma lâmina preparada que permite obter a dimensão aproximada das partículas que se depositam. É uma lâmina de 57 milímetros, por onde escorre o lubrificante. A posição em que cada partícula se deposita corresponde a um tamanho aproximado. E o Zé Alfredo aqui, que é técnico nesse assunto, estava me dizendo que o ferrograma é uma espécie de pista deixada pelo desgaste. A gente pode dizer que são as suas impressões digitais. Aqui, o desgaste nada mais é do que o responsável pelo surgimento das partículas. É isso mesmo, Zé? Exatamente. Com o ferrograma, é possível descobrir as causas dos desgastes. Se é um deslizamento, fadiga ou excesso de cargas. Cada causa gera uma partícula com formas e cores específicas, como se fossem as impressões digitais do desgaste. Mas não vai ficar achando que a ferrografia ficou por aí, não. Essa técnica foi um passo importante na direção da ferrografia quantitativa. Essa ferrografia quantitativa só se tornou possível devido à evolução do ferrografo. O ferrografo de leitura direta permite quantificar as partículas grandes e pequenas de forma rápida e segura. O princípio geral é o mesmo. O lubrificante escorre sobre um tubo, onde as partículas são atraídas por um imã. A diferença fica por conta do sistema de feixes de luz, sensores óticos e um processador que possibilita a leitura das partículas diretamente, indicando no display de cristal líquido. O importante aqui é que o acompanhamento da máquina através dessa ferrografia quantitativa permite a construção de gráficos que funcionam como um exame laboratorial da máquina, como esse que é chamado de gráfico de tendências. Leituras feitas em períodos regulares podem indicar, por exemplo, o crescimento da concentração de partículas maiores, acusando a ocorrência de um desgaste severo, que, como já sabemos, revela uma futura falha. Bom, mas foi falado em causa de desgaste. Como é que se descobrem essas causas? É simples, Tito. Nesse caso, a identificação das causas de desgaste é efetuada através do exame visual das partículas, suas formas, cores e também, é claro, tamanhos e concentração no ferrograma. Tudo via ferroscópio. Espera aí. Então quer dizer que através do exame visual das partículas dá para saber se a máquina vai ou não apresentar algum tipo de problema, é isso? Exatamente isso. Olha, as partículas podem ser classificadas e cada tipo de partícula é gerada por determinadas causas. A presença de muitas partículas ferrosas, por exemplo, pode indicar um desgaste severo por deslizamento. Espera aí. Resumindo tudo, com a ferrografia quantitativa e com a ferrografia analítica, a gente pode predizer qualquer problema que está acontecendo ou que vai acontecer com a máquina? Negativo. Isso é importante. Para fazer uma diagnose precisa da máquina, quer dizer, para ver como ela está funcionando, não basta a ferrografia. Existem outras técnicas de diagnose que complementam a ferrografia. E as principais são a espectrometria, que também é outra forma de avaliar o lubrificante da máquina, e a análise de vibrações, que avalia o comportamento dinâmico dos componentes da máquina. Bom, para ter uma boa amostra de lubrificantes, é preciso levar em consideração algumas informações importantes, como, por exemplo, em que ponto da máquina vai ser coletado o lubrificante. O Zé Alfredo, que entende do assunto, vai explicar isso melhor para a gente. Bom, as partículas que interessam para a análise devem ser aquelas recém-produzidas. Por isso, o ponto de coleta deve ser aquele onde há grande quantidade dessas partículas. Por exemplo, a tubulação geral de retorno do lubrificante para o reservatório, a janela de inspeção de reservatório perto da tubulação de descarga, os drenos laterais em reservatórios, o dreno geral de reservatório ou cárteres em região de agitação, ou ainda varetas de nível. Obrigado, Zé Alfredo. Agora você registra aí. São necessários 100 mililitros de amostra, que devem ser colocados num vidrinho de 150 mililitros. Essa folga de 50 mililitros é fundamental para que possa haver a agitação necessária na hora do exame. Tem outra informação que você acha importante, Zé Alfredo? Tem sim, e muito importante. Se prepare para ver os métodos de coleta. Vamos ver os procedimentos numa máquina com válvula de coleta. A primeira coisa é limpar a região, e na sequência abrir a válvula, permitindo uma vazão razoável. É bom deixar correr um pouco de lubrificante, duas ou três vezes o volume parado na tubulação. Então enche-se o frasco até o volume indicado. Tira-se o frasco debaixo do fio de lubrificante, e aí sim fecha-se a válvula. Muita atenção! A válvula não deve ser aberta ou fechada sobre o frasco nunca. Aí o excesso deve ser descartado. O frasco fechado, limpo e identificado. No caso da necessidade do uso de uma bomba de coleta, deve-se cortar um pedaço de mangueira nova, num tamanho adequado, como você está vendo. Uma ponta de mangueira deve ser mergulhada até a metade do nível do lubrificante, tomando cuidado para não tocar o fundo do recipiente. Aí é só aspirar e seguir o passo a passo já visto. Descarte do excesso, fechamento, limpeza e identificação do frasco. A mangueira usada deve ser descartada. Agora, como fazer a coleta quando o lubrificante está em constante agitação? Você quer saber? Então fique por dentro! Quando o lubrificante estiver em constante agitação, a amostra deve ser coletada pelo método da imersão. Primeiro, o frasco deve ser destampado e preso no suporte com braçadeiras. Depois, deve ser mergulhado de boca para baixo no reservatório ou canal, até mais ou menos na metade do vidro. Cuidado para não tocar o fundo do reservatório. Na sequência, o frasco deve ser virado para o enchimento. Daí para frente, é tudo igual. Descarte do excesso, fechamento com a tampa, limpeza e identificação da amostra. E depois de tanta informação, nada melhor que uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que é possível fazer uma manutenção preditiva através do exame do lubrificante usado nas máquinas. Exame que é conhecido como ferrografia, uma espécie de estudo das partículas de metal geradas pelo desgaste. Aprendeu o que é o ferrógrafo e como é o seu funcionamento. E viu que a partir do ferrograma podem ser feitas avaliações do estado da máquina através da ferrografia quantitativa e da ferrografia analítica. Por último, ficou sabendo quais devem ser os pontos de coleta do lubrificante para análise e também os métodos de fazer essa coleta. Tá aí. Gostei dessa tal de ferrografia. A gente bem que podia fazer análise do óleo lubrificante de uma de suas máquinas. Tá vendo como são esses dois? Mal acabaram de aprender e já querem praticar. É, mas tá certo. É assim que se aprende. Mas antes da prática, você já sabe. Tem que pegar o seu livro de estudos e fazer os exercícios. Até mais. Tchau. 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.